Vai tentando segurar a pressão, por fora vai fazer o Luiz Alves, você vai acompanhando com a gente, ligado, aqui na tela da TGT. Tem ali o Luiz Alves pressionando a todo custo, ali o Marcelo coloca, Marcelo coloca, Luiz Alves por ali, vão fazendo a batalha boa, interessante, aqui na corrida. E você vai vendo com a gente, ligado, aqui na Casa da Emoção, ali com o Hélio na terceira posição também, você vai vendo os pilotos quase margeando ali pelo guarda-heio. Com o Marcelo coloca e o Luiz ali disputando as posições, enquanto o Luiz Alves ali é o primeiro colocado, o Marcelo coloca, agora ali é o segundo colocado, você vendo ali no seu detalhe, acompanhando com a gente aqui na tela da TGT, vendo conosco, curtindo a transmissão show.